Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu nome é Triciano Roberto de Mídia, Flamengo, para mais um pré-jogo Botafogo vs Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Flamengo vem de uma campanha muito regular em 2017, nos últimos jogos com o Zé Ricardo, que foi demitido, o time estava jogando praticamente no pânico, indo para cima do adversário no desespero, mas agora a estreia do treinador colombiano Rueda, de 60 anos, que finalmente teve a carteira de trabalho assinada para poder ir para o campo, O que eu espero do Flamengo nesse jogo? Já que o Botafogo, todo mundo sabe que é um time que joga fechado, um time reativo, que não cria nada, aproveita a falha do adversário. Dois aspectos no Flamengo, realmente jogar com o time compacto, para não dar oportunidade para o adversário, que seria o Botafogo, marcar gols. E também, uma palavra que eu usei muito ensinando, eficiência no ataque. Já que se o Flamengo for jogar um pouco mais fechado e compacto, ele não vai ter tantas oportunidades de marcar. E já falei também anteriormente que o jogador guerreiro não é um goleador nato de marcar muitos gols. As oportunidades vão ser distribuídas entre os três atacantes de frente, mais o meia, talvez algum dos volantes que vem de trás. O Flamengo realmente tem que ser eficiente na conversão das oportunidades em gols. É muito difícil de especular aí como é que vai ser o time, já que o treinador não fez a estreia. Também tem a limitação dos jogadores que não podem jogar na Copa do Brasil, já que foram contratados recentemente. Como o goleiro Diego Alves, o Everton Ribeiro, o Rodolfo. Então fica muito aí limitado o elenco Rueda. Esse jogo, como a estreia do treinador colombiano, acho que a prioridade seria realmente, não gosto de usar esse termo, mas não perder o jogo. Você entrar no jogo com essa mentalidade, na minha opinião, é errado, mas realmente o empate seria um resultado bom. E a vitória seria um excelente resultado, lógico. Tecnicamente esse jogo é fora de casa, então o Flamengo se marcar um gol vai contar como dois, já que gols fora de casa contam como dois em caso de critério de desempate. Fica meio difícil aí de especular qual vai ser a postura do Flamengo. Eu acho que vai ser um time que provavelmente vai ser um pouco mais bem organizado. Eu não acho que o time vai ser tão ofensivo como foi nos últimos dias do Zé Ricardo. E também eu acho que não vai ser um time tão desorganizado como foi a perda do Atlético Mineiro. Acho que foi dois Flamengo 2x0. Foi o treinador Jaime de Almeida que realmente não incentivou nada. Os jogadores realmente não jogaram por ele. Vamos ver aí na ação. Como sempre, como flamenguista, eu espero que o Flamengo tenha um resultado positivo. Praticamente uma reestruturação, um recomeço no meio da temporada. Depois de uma participação pífia na Libertadores que chegou à eliminação. Que na minha opinião foi decisões incorretas em momentos críticos do jogo. Agora o Rueda, não sei, ele não tem muita experiência no futebol brasileiro. Então em vez de ficar especulando aí o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, aquilo, isso, aquilo. É melhor, na minha opinião, eu vou esperar qual vai ser o time titular. E qual vai ser a postura do time em campo. Nação, é isso. Vamos aí todo mundo torcer para o Flamengo. Espero que seja um resultado bom. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Saudações, rubro-negras, direto das ruas de Melbourne, na Austrália. Bye for now.